Esse é o WT7 Esse é o WT7 Que volta a norte Coral, eu sou lá Pala bandido, pala bandido Jogou, 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 jogou Joga pro C A tropa dá no arquetado Que vai te rasgar na trena A tropa dá no arquetado Que vai te rasgar na trena Que vai te rasgar na trena Que vai te rasgar na trena A tropa dá no arquetado Que vai te rasgar na trena 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 Que os cara do problema nem tá sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MD fácil tu me dá Sem o pedido se joga pra firma Não vai tacar mágica, barulhar Hoje tu vê como é da paz envolvido Tá de castigo, tá de castigo E a madruga toda adiantando Bandido A de castigo A de castigo A madruga toda adiantando A de castigo A de castigo A de castigo Esse é o WT7, que roda a Norte, caralho, só lança A tropa da Marquetada, que vai te rasgar na treta A tropa da Marquetada, que vai te rasgar na treta Os caras do problema e nem tá sabendo Vai viver como nunca na sua vida Se tem MD fácil, tu me dá Sem o pedido, se joga pra firma Não vai tacar mágica, barulhar Hoje tu vê como é dar pra envolvido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando bandido Tá de castigo, tá de castigo A madruga toda adiantando Vem, seca, seca que eu tô molhada Deixa de lado a toalha Vem, faça na linguinha Que a minha xota baba Faça na linguinha, faça na linguinha É a minha xota baba O Sia, seca, se é o WT7, 7, vete 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 Esse é o WT7, o T-Rolo da Norte, caralho Canal fake! Sou eu, porra, ao trem! Bimbica!